Primeiro, a gente aprendeu um padrão de relacionamento. De maneira geral, a mulher aprendeu que relacionamento tem que ser sofrido, tem que ser difícil, e a gente viu ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente viu a própria mãe passando por um relacionamento difícil, tias, amigas e tudo mais, e de alguma forma, na novela, cara, na minha época era de babalu e sei lá o quê, né? E a gente via aquela disputa, o homem disputando a mulher, a mulher brigando com outra mulher, né? Então, de alguma forma, a gente internaliza que isso é relacionamento. De repente, quando a gente começa a viver um relacionamento muito bom, aí vem aquela frase, né? Tá bom demais pra ser verdade. Ou, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E a gente começa a pensar isso. E quando eu conheci o Léo, eu passei por esses questionamentos. Eu ia pra terapia e falava assim, ah, mas esse cara é possível. Ele vai ser um banana nessa história, não é possível. Ele é bonzinho demais. E a gente assusta ou a gente afasta o bonzinho demais. E eu também tive essa sensação de que se eu tivesse conhecido o Léo antes, porque a gente tem amigos em comum, a gente frequentou a mesma festa sem se conhecer. Mas eu acredito que tudo é perfeito do jeito que é. Eu provavelmente não teria mantido ele na minha vida. Eu teria dado um jeito de afastar, porque é bonzinho demais. Ele não é bonzinho demais, não. Mas ele é muito cuidadoso. Não que alguns outros relacionamentos não foram, mas é diferente. É um cuidado mesmo. É um olhar diferente. Eu acho que ele sempre me fala, ah, nossa, você tem um autoconhecimento, uma evolução. E eu acho que ele também tem esse cuidado, assim, extremo com o ser humano. Então, é difícil encontrar pessoas assim. Mas... Transcrição e Legendas Pedro Negri